E dessa vez eu vou mostrar aqui, atualizar um vídeo que vocês me pedem muito de um aplicativo novo que realmente consegue gravar ligações. Aqui eu estou no Android 11 e mesmo assim funciona, já que com a evolução do Android, muitos apps pararam de funcionar. Esse aqui realmente funciona e grava numa qualidade alta. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Sente aqui só essa gravação aqui que eu fiz com ele. E aqui então, pessoal, vai começar a gravar para mim. Amor, está me ouvindo? Estou, estou te ouvindo. E também o diferencial desse aplicativo que eu achei é que ele é bem fácil de configurar. Eu vou mostrar o passo a passo, conto com o joinha de vocês, entra aqui debaixo, deixa o like nesse vídeo e sem mais enrolações, bora aqui para a tela do meu smartphone. E aqui então, pessoal, eu desinstalei o aplicativo para mostrar o passo a passo para vocês. A gente vai entrar aqui na Google Play, na Play Store. Se você colocar Call Master, ele vai aparecer para você, tá? É esse aqui. Eu vou deixar aqui debaixo do vídeo para você poder baixar também, caso você não ache diretamente aí. Então a gente vai fazer a instalação. O app tem 12 megabytes e uma nota 4,6 na Google Play, porque realmente ele funciona e grava bem a outra voz também. Então basta aqui abrir. Vamos aceitar aqui os termos. E depois de dar permissão, ele vai gravar automaticamente para você. Então continua aqui e dá as permissões. Pode ser durante o app, tá? Permitir, permitir e permitir. E aqui você pode colocar ele como padrão. Então coloca o Call Master, definir como padrão, para que quando outra pessoa te ligar, você receba a ligação por ele e grave também. Então definir aqui e vai te pedir também continuar uma permissão em acessibilidade. Aqui no caso da Samsung, é em serviços instalados. Eu vou habilitar aqui o Call Master aqui em cima. Permitir. Pode ver que está tudo ok. Depois termina aqui. E para fazer aqui o teste, a gente pode fechar. Já está configurado, né? Pode ver que eu fechei tudo. Eu vou pedir para minha esposa me ligar para ver que funciona realmente. E aqui então eu recebi a ligação. Eu posso atender aqui em cima também, tá? E aqui então, pessoal, vai começar a gravar para mim. Amor, está me ouvindo? Estou, estou te ouvindo. Oi, filho. Estou aqui. E bom, pessoal, aqui então terminou. E o que acontece? Quando terminar, vai ter que reproduzir chamada. E aqui então, pessoal, vai começar a gravar para mim. Amor, está me ouvindo? Estou, estou te ouvindo. E vocês podem ver então que ele grava automaticamente. E para finalizar aqui, eu quero mostrar para vocês as configurações, tá? Aqui embaixo, ó. Onde eu não encontrei a pasta específica que salva o arquivo. Então, você volta, aperta aqui no nome e basta vir aqui no botão compartilhar. E no meu caso aqui, dá para me compartilhar por a proximidade. Assim, eu posso compartilhar com alguém que está perto. E também tem como eu compartilhar pelo WhatsApp. E assim vai ficar salvo na pasta do WhatsApp nos enviados também. Pode ver que salvou, no caso aqui, MP3 e está funcionando, ó. E aqui então, pessoal, vai começar a gravar para mim. Amor, está me ouvindo? Estou, estou te ouvindo. Oi, pai. Oi, filho. Está aí? Estou aqui. Está aqui então uma forma que realmente funciona. Não sei até quando vai funcionar, né? Já que o Android sempre sai uma versão nova. Mas está funcionando, testa aí. E se funcionar, deixa um comentário aqui embaixo, que é muito importante. Também venha se inscrever no canal, é rapidinho. Entra aqui debaixo, se inscreva, aperta no se inscrever, aperta no sininho, marca todas. E quando eu trazer um próximo vídeo, você vai receber na sua inscrição aí do YouTube. E é isso, pessoal. Um forte abraço a todos e até a próxima.